Em jogos estilo Battle Royale, como Free Fire, pegar loot de qualidade pode significar a sua vitória ou a sua derrota. O Free Fire conta com um catálogo diversificado de armas inspiradas na vida real. Entre os destaques, posso falar aí as sobresmetalhadoras, rifles de precisão, lançadores de granadas e bestas. Lógico, os modelos da Garena contam com um mecanismo e características irreais da vida real, mas tem as aparências bem similares às suas inspirações no mundo real. Hoje nós vamos ver algumas das coisas do Free Fire que são inspiradas na vida real. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Lembrando também que o Free Fire está disponível para download grátis de celulares Android, iPhone e no computador via emulador no BlueStakes, LD Play e MSI. Agora sim, depois desse mexãozinho aí de graça pra Garena, hein Garena, oi, Singapura, chama nós aí, patrocínio. Agora sim, vamos que vamos, né? A MP40 é a submetralhadora mais usada no Free Fire. Ela, na maioria das vezes, é utilizada em confrontos à curta distância. Seus principais atributos são a velocidade de movimento e uma grande cadência de tiros. Ou seja, ela é bom pra rush, tá ligado? Eu vou rushar ali, não sei o que, pá. Entretanto, a MP40 é bem limitada em relação à adaptação de acessórios. Atualmente, é possível implantar apenas carregador e empunhadora. No Free Fire, a submetralhadora está disponível em partidas casuais e ranqueadas e também no modo Contra Squad, que é o CS. Na vida real, a MP40 foi inventada durante a Primeira Guerra Mundial, mas seu apogeu foi alcançado ali durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. A M82B, também conhecida como Barretti, é o rifle de sniper mais recente do Free Fire. A arma é indicada para contra-atacar jogadores que estão protegidos pela parede de gel. As principais características da M82B é a sua precisão, alcance e dano, o que a torna ideal para jogadores que atuam com o suporte na equipe, a Linel Scampers. A Garena diminuiu a taxa de drop dela nos mapas em dezembro de 2020, após diversas reclamações da comunidade nas redes sociais e transmissões da Liga Brasileira de Free Fire, a LBFF. Na vida real, a arma é chamada de Barretti M82 e foi desenvolvida a pedido do exército norte-americano. A M79 é um lançador de granada do Free Fire capaz de aniquilar os adversários atrás de uma cobertura com suas munições. A arma explosiva é encontrada principalmente em airdrops das partidas casuais e ranqueadas. Embora a M79 seja grande letalidade, os jogadores podem garantir sobrevivida com colete nível 4, o único resistente a esse tipo de arma no Battle Royale da Garena. Na vida real, a M79 foi usada pela primeira vez na Guerra do Vietnã, mas depois foi substituída pela M203. Outra arma com um mecanismo similar ali. No Free Fire, a Crossball é uma arma silenciosa capaz de perfurar todos os tipos de coletes e capacete ao atingir os inimigos. As flechas provocam sangramento ao longo do tempo, diminuindo o HP dos personagens. Assim como a M79, a Crossball pode ser encontrada apenas em airdroppers. Airdrop. Airdrops. Ela não permite a conexão de arsessórios como boca de arma, silenciador, cartuchos ou mira. Na vida real, a Crossball era usada antigamente em guerra e para caça, mas hoje é utilizada apenas como arma esportiva. É especulado que os chineses produziram as primeiras unidades antes do século VI a.C. Essa arma é bem antiga. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, compartilhem para os seus amigos, deixem uns comentários aí, deixem uns três comentários aí, vai. Só para ajudar aí no engajamento e mandar para as mais pessoas. Que aí, se tiver bastante view, quem sabe a gente pode fazer mais vídeos aí de Free Fire, fazer uma biografia aí do El Gato, quem sabe aí, de jogadores que vocês querem saber aí. Tudo relacionado à Free Fire aí também vai ter aí no canal. O canal aqui é bem versátil, né? Tem vários vídeos aí. Então se inscreve aí e acompanha os vídeos aí. Valeu!